Agora vamos falar de solidariedade e amor ao próximo. Organizadores do projeto social Café Solidário pretendem atender cerca de 400 pessoas em situação de rua aqui em Cuiabá. A ideia é oferecer a primeira refeição no dia 25 de dezembro à população vulnerável. Ele, Francesco Ligomes, tem os detalhes. Vamos ver. Estou na Praça da República, região central da capital. Este é justamente o local escolhido para mais uma edição do projeto Café da Manhã Solidário. Este projeto que vai atender cerca de 400 pessoas em situação de rua. Nós conversamos com o idealizador, o Juliano Batista, que nos fala mais a respeito e ele pede, inclusive, a você, empresário, você que está assistindo o Cidade Alerta MT e possa fazer uma doação, seja de refrigerante, bolo ou brinquedo, faça a sua parte. O Café Solidário não é só um café oferecido na Praça da República aos sábados. Ele é também um projeto que atende crianças abandonadas pelos pais do projeto Vida Nova e famílias em situação de vulnerabilidade social. Sobretudo, mães solteiras. Mas veja bem, mães solteiras em que o pai foi embora. Não é só solteiras e tem o padrasto em casa, não. Não, mães que têm uma, duas crianças e, de repente, o marido sumiu e essas pessoas precisam de cestas básicas. Então, para o café da Praça Sábado, a gente precisa de bolo e refrigerante. O restante está tranquilo. Então, para o pessoal entender, Natal, Sabadão, vai ter o Café Solidário. Quem tiver como fazer a doação de refrigerante, bolo e salgado, é isso? Olha, refrigerante e bolo está de bom tamanho. O restante a gente já conseguiu. É o quinto ano consecutivo, que a gente não falha no Natal. Vai ter café, vai ter suco, vai ter chá, vai ter leite, vai ter pão. Vai ter o tradicional arroz doce, está convidado. Eu quero conhecer. Está convidado. Arroz doce já é esperado pela galera. O Papai Noel vai estar aqui ou não? O Papai Noel vai estar aqui. É assim, nós não temos brinquedos para todas as crianças. A gente tem alguns brinquedos, chegamos, vamos dar uma olhada. Mas se não for possível entregar os brinquedos às crianças, elas vão receber chocolate, pelo menos um bombonzinho. Juliano, reforça para a gente, então, o público-alvo. Quem pode estar participando do Café Solidário, por favor. O Café Solidário é pensado para atender pessoas em situação de rua, imigrantes, desempregados e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Literalmente, aquelas que estão na situação de insegurança alimentar, que no meu entendimento é um eufemismo para a fome. São pessoas que precisam. E a gente vai estar aqui para te receber. Vai ter uma galera aqui, uma equipe super bacana, a maioria professor. E é isso, né? Lembrando que o projeto vai ser promovido aqui na Praça da República, no Natal, dia 25, sabadão. E você que possa fazer a doação, vai ser de extrema importância auxiliar nessa história que já existe há aproximadamente cinco anos aqui na capital. As imagens são de Newton de Oliveira, com apoio técnico de Vitor Camargo. Eu, Francesco Ligomes, para o Cidade Alerta MT. Menino bom esse Francesco Ligomes, né? Ah, guri. Quem puder ajudar o projeto Café Solidário, basta entrar em contato com o Juliano por meio do telefone. Anote aí, ó. 659-8133-6428.